O Q vem sempre acompanhado do U. Daí a gente pode fazer a brincadeira que eu ensino lá no capa. As gurias adoram. Hoje a professora Cátia disse que pesca a sua turma. Que é a história do Q medroso. A gente diz para as crianças que gente, o Q é uma letra que tem muito medo. Meu Deus, quanto medo tem esse Q. Ele sempre precisa vir junto do U. É impressionante. Para fazer o som que ele quer fazer de queijo, tem que botar o U. O Q, se não for um nome próprio, mas é errado no nosso português. Mas o Q vem junto do U, ele tem muito medo. Quando eu faço uma brincadeira assim com as crianças, não é porque eu sou uma professora querida e legal. É também. Mas o que acontece? Vai ficar gravado. Eu estou ajudando a memória, eu estou dando lá uma técnica específica. Uma dinâmica específica para determinado contexto. Para a criança se dar conta sempre. Tem uma letra medrosa. O Q é medroso. Sabe? Eu tenho certeza, gente. Eu já vi resultados com as minhas crianças em relação a isso. Aí eles começam quando eles estão escrevendo. Ou quando a gente pede para eles revisarem. Esqueceram do U. Eu já vou dizer. Ih, o que aconteceu? Aí eles já vão falar. Ai, o Q é medroso. Tá? Eu já vi. Eu já vi. Obrigado.